O Tribunal Dili rala o primeiro interrogatório para o membro PNTL e o inicial LS. E a terça-feira, o Tribunal Judicial Primeira Instância Dili preside o juiz José Maria, o que é o processo primeiro interrogatório para o Guido o inicial LS no dar membro PNTL suspeito ter o membro FFDT LIDA o inicial ADRS e a área Likintai Taibesi. E a âmbito do processo primeiro interrogatório, o Ministério Público representa o seu procurador Domingos Barreto, acusa o Guido LS o crime rua a nessa ofensa corporal no crime homicídio reforma tentada. O Ministério Público, o Tribunal, atuaplica a medida coação Barguido com medida prisão preventiva, enquanto o advogado Câncio Freitas, nebe, for assistência legal Barguido, o atuaplica a medida coação apresentação periódica. Rafael Ronaparte Rua, Tribunal, a dia processo primeiro interrogatório, valoram a ban, quarta-feira, onde submete a leitura à acordação Bacar Zuné. Antes de ter declaração comandante Zeral PNTL, Rússi Henrique da Costa, incidência nem moço ou em gira vítima ADRS, com o colega Loury Motor e Rússi Área Mercado Taibesi Nha, no cira contra regra trânsito, no nem membro PNTL e nem bolu a atenção, no moço desentendimento, no arguido tirotumba espal, no raccãnig vítima. Equipa Cobertura GEMEN Câncio Freitas